Oi pessoal! Boa tarde! Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio fazer novas colheitas aqui na horta. Tem bastante coisa, bastante coisa bonita também que meu pai vem cuidando esses dias e a gente quer mostrar para vocês. Então vamos lá! É, hoje eu estou bastante contente, bastante alegre. Eu estou muito feliz porque lembra eu fiz o tratamento de terra nesse caso aqui. Hoje não tem nenhuma terra mais aqui. Eu passei todas aquelas terras naqueles isopor, vai vir isopor atrás, tá? Devagar, devagar. Passei a terra aí, fiz o plantio de cebolinha, olha como cebolinha cresceu, alho chinês, repolho, plantio de cebolinha crescendo, plantio de cebolinha crescendo, plantio de cebolinha crescendo, este lado de cá. como que chama? Cenoura aqui. Cenoura. 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 É o pedinabo. Cenoura. É o pedinabo. E aqui tem... Ei! Esse é o pyinabo também. Cubi flor, cubi de folha. Aqui! Cove! Cove. Cove. Fice. Ele é. Eu plantei até a cebola aqui, filha. Cebola. Cebola. A cebola é o seguinte. Eu aprendi com Di o vídeo de Jichang, corta a cebola onde tem raiz e planta na terra a parte onde tem raiz e é verdade nasceu, olha como está bonito, essa cebola. É, na verdade tem bastante vídeos de como plantar cebola né, tirando do próprio fruto né, que seria a cebola que a gente come. E mais uma coisa que eu tô bastante, tô contente, tô aqui no tomate. Aprendi como plantar tomate. Eu plantei tomate aqui e ela deu pequeno problema, a folha não estava crescendo, eu falei com o agrônomo, o agrônomo me ensinou e coloquei o fumo de rugo de minhoca. É a parte onde fez a primeira coreita, nós já coremos, veio a segunda, já coremos, passamos no vídeo e nós estamos fazendo a terceira coreita. Então aqui na parte de baixo, é importante as folhas que seca, e rodando ele, tirando a folha seca, só deixar folha com vida, eu corto ele assim. E hoje eu vou fazer a terceira coreita de tomate, eu fiz até um. Tem mais lá no fundo vermelhinho. Tem. Tem mais lá no fundo vermelhinho. Tem mais lá no fundo vermelhinho. elaund out. E aí tem mais lá no fundo vermelhinho Mesquaidado. Então enquanto eles vão colhendo Eu vou explicar aqui o que meu pai falou Que tem que ir tirando essas folhas Que estão secas E aí você pode deixar dentro do Do vaso, né pai? Pra ele Vem tirar melhor e dar oxigênio Isso Porque Senão a seiva da planta Ela continua indo pra essas folhas mais secas Então pra isso não acontecer E pro fruto crescer melhor A gente vai tirando essas folhas Que estão secas aqui Eu vou esperar Uma adrecer a última aqui Seria a quarta colheita Aí eu vou pegar Vou arrancar ele E Vou pegar toda essa terra Naquele caixa lá E fazer o tratamento de terra O mais importante Eu acho que A primeira vez que eu estou vendo aqui Toda a planta tá bonita Crescendo muito bem Eu acho que é a terra A gente tem que cuidar da terra A terra é mais importante Então Eu gostaria que o pessoal que assiste esse vídeo Todo isso aqui Que eu plantei aqui A terra veio naquela caixa Eu passei pra naquela caixa Mudei Olha como tá comprida A cebolinha Cebolinha Ário chinês Né Tem ário chinês É E como tava bem quente esses dias Mesmo assim elas tão bem Né Tão sobrevivendo A rúcula tá bonita aqui também Diz que a Vivian Diz que vai fazer Demonstração de fazer Como que é? É Acho que um dos próximos vídeos Vai ser um vídeo de receita Com o nirá Né Que é esse alho O alho chinês Aí eu vou pegar o muda E vou plantar Nessa caixa aqui E vou plantar novamente Alho chinês Eu tô bastante Olha tá bonito Tá fina né Uhum Tá muito bonito Eu tenho certeza que Jichan E Améria Tá fazendo toda a força Pra dar certo né Olha como tá bonito Eu tô muito contente Esse aqui foi plantado A semente que Améria Trouxe lá do Japão Eu fui Naquela viagem Eu fui junto E Tava comendo né Mais de dois anos Já A semente Mas Brotou muito bonito É E depois aí Quando a gente colher Mais pra frente Dá até pra comer A folha A folha Quando você vai fazer Outro vídeo A tela talvez dá né Fazer tempura Mostrar como fazer tempura Com essa folha Que é muito gostoso E esse também Nabo Também a gente Não joga essa folha A gente faz curtido Com sal Uma noite Né Mexe bastante Com sal Depois tira água Muito gostoso Como se fosse salada Eu vou tirar as terras De lá Vou tratar a terra E mês de abril Eu vou preparar a terra Para plantio de Molango Tá pessoal Gostaria que assistisse Como Pronto Aqui novos sistemas Que eu quero fazer Tá bom Tá Agora Yuri Mostra aí Os tomates Que a gente colheu agora Os tomates Deu É aquele Colheita É aquele Tomatinho Cereja Deu bastante É bem gostoso Também Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado A gente Quis vir aqui Mostrar Porque tá tudo Muito bonito A horta Tá bem cheia E mesmo nesse calor Tá muito quente Esses dias Mas tá dando Pra cuidar Certinho O meu pai Vem aqui E cuida Todos os dias Então tá dando Bastante resultado A gente também Gostaria de agradecer Os inscritos Do canal Que tá quase chegando A 2 milhões É Bom A gente ainda não sabe O que vai fazer Quando chegar A 2 milhões Mas se vocês tiver Alguma sugestão De algum vídeo Diferente Especial Ou até uma live Pra gente responder Algumas perguntas A gente pode fazer Então é isso Até mais Tchau Tchau Obrigado Obrigado Tchau Tchau Tchau